E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal, tô muito feliz de estar entregando conteúdo pra vocês novo aqui Tô voltando a fazer os conteúdos, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo que nós gravamos lá na igreja, do domingo agora Espero que você goste Perdi aquele outro canal, tinha 24 mil inscritos, então tô começando do zero Valeu, você que puder me ajudar Compartilha meu vídeo, bota lá no seu status Valeu galera, tamo junto, Deus abençoe cada um de vocês E vamos pra cima Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, é só dar um pulo lá, tem conteúdo todo dia Tem algum conteúdo lá pra gente Valeu, grande abraço E fica com o vídeo Fui! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal